Olá, tudo bem? Hoje você é nosso convidado para um café, um café especial, um café com o deputado delegado Recalcate. Tudo bem com o senhor, deputado? Tudo bem, podemos tomar um chimarrão? Podemos, não é bem um café, é um chimarrão também? Isso é chimarrão, claro. Ah, e depois vem o café, é isso? Maravilha, o senhor gosta de um chimarrãozinho, é? Chimarrão é bom, tradição, tradicional lá de Francisco Beltrão. E vem de criança, vem de casa mesmo, esse hábito do chimarrão? É, mas minha família muita tomadora de chimarrão, meu pai tomava muito chimarrão, minha mãe, então vem lá da tradição familiar, né? Bacana, nós somos catarinenses, né Luiz? Catarinenses, nascido em Videira, é isso? É, Videira, lá no oeste catarinense, né? Mas nós criamos em Francisco Beltrão, quando meu pai mudou para lá. Na época, até, só adiantando um pouquinho, de repente aqui, meu pai ia de Francisco, de Videira, de Santa Catarina, na verdade não era bem Videira, era Ibiã, ali perto de Tangará, só que ali tudo o município era Videira, na época. Ah, sim, sim, sim. Então meu pai ia a cavalo ou de carroça, imagine, era 15 dias de carroça. 15 dias, no mato. No mato, não tinha estradão de chão. Estradão de chão, é. Bacana. Nós vamos contar uma boa parte dessa história aqui, nesse café especial aqui com o deputado delegado Recalcate, esse cidadão que nasceu em outubro, outubro, 23 de outubro, é isso? 48. 48? Olha aqui, foi reeleito na última eleição aqui com mais de 35 mil votos e é um policial civil de carreira. Entrou para a polícia civil em 1979 como agente investigador. Detetive policial. Na época era o detetive policial. Detetive policial. Na época nós tínhamos na carreira policial, desde motorista policial, agente operações, até detetive policial e delegado de polícia. Então detetive policial foi uma carreira bem curta que teve na polícia civil. Ela começou em 77, eu fui no segundo concurso, na verdade, não é? E ela depois se seguiu porque os detetives passaram a denominar-se também investigadores de polícia, não é? Isso. Então eu ingressei, fiz o concurso em 77 e fui nomeado em 79 como detetive policial. Bom, e ficou mais de 10 anos como detetive? Fiquei 15 anos como detetive policial. 15 anos. Quando eu fui fazer faculdade de direito e quando eu daí, logo após eu terminar minha faculdade de direito, eu prestei o concurso para delegado de polícia. Isso já em 1900? Isso em 1991. 91. Bacana, ingressou aí para a carreira de delegado. Delegado de polícia, né? Então eu venho de quase quatro décadas na polícia civil, não é? Bacana. Agora essa história, esse gosto pela coisa policial, pelo trabalho no dia a dia, já vem de casa também, não é só o chimarrão que vem de casa? Não, vem de casa. Meu pai, na verdade, ele, quando mudou para Francisco Beltrão em 1952, e ele passou a exercer ali, meu pai tinha uma liderança, né? Então ele, na época, delegados de polícia de carreira eram muito poucos. E o meu pai foi o famoso delegado calça curta, lá em Francisco Beltrão, né? A ideia do delegado calça curta, só para a gente explicar, é que aquele delegado que não era concursado. Que não era concursado, é. E que eram pessoas da sociedade local, eram pessoas moradoras no município e que tinham uma certa relevância, que tinham um conhecimento e uma boa, e uma expressão na sociedade, eram escolhidos para fazer... Pessoas de bem. Pessoas de bem que eram escolhidas para fazer valer a lei. É, isso, ele foi lá em Francisco Beltrão. Francisco Beltrão é uma cidade hoje grande, bonita, mas isso, imagine lá na década de 60, 60 e pouco, como que era, não é? É. E o senhor era um garoto lá, nessa época? É, eu era moleque, eu tinha lá meus 10 anos de idade, 14 anos, e o... E naquela, nessa época até, foi quando houve a famosa Revolução no Sudoeste do Paraná, que foi em 1957, não é? A Revolução dos Colonos na região. A Revolução dos Colonos, lá que se revoltaram na época, porque o governo do Estado, que na época era chefiado pelo Moisés do Pião, que era governador, então essas terras do Sudoeste, do Oeste do Paraná, chamavam-se terras devolutas, eram terras não documentadas. Então o governo mandou algumas companhias para medirem e regularizar essas terras. Colonizar mesmo? Colonizar. Porque elas estavam sendo povoadas, essas terras, pelos catarinenses, pelos gaúchos, o gaúcho subia, o catarinense subia e estavam povoando essas colônias do Oeste do Paraná. Mas essas colonizadoras que foram para lá, elas eram compostas por alguns integrantes que o pessoal chamava na época de jagunço. Na verdade, eram meio bandidos, não é? Que queriam forçar a saída dos colonos das terras que eles ocupavam. E aí houve muita violência e os colonos se revoltaram com isso e fizeram essa revolução que chamou a Revolução de 1957, a Revolta dos Colonos do Sudoeste do Paraná. E que se centralizou em Francisco Beltrão, não é? Então esse é um fato histórico importante da história de Francisco Beltrão e que eu, como na época criança, vivenciei essa situação toda e eu vi toda essa situação ocorrendo no Sudoeste do Paraná. Antes do seu pai se tornar um policial, delegado, na época, chegou a trabalhar na roça ou não? Meu pai era agricultor. Ele tinha sítio ali no Jacutinga. Jacutinga é um distrito, digamos assim, entre Francisco Beltrão e Ampere. Para quem conhece a posição geográfica vai entender. Então meu pai tinha sítio ali, meu tio Alfredo também, irmão do meu pai, tinha sítio também no Jacutinga ali, meu tio Augusto também. Então essa é uma história importante da nossa vida, para apelhar a história do meu pai. O seu pai tinha bastante gente para trabalhar ali na roça também, eram oito filhos, é isso? É, oito filhos. Oito filhos e quatro adotados? Quatro adotados, é. Então era bastante gente para trabalhar. Mas para produzir bastante? Produzir bastante. E a ervinha fazia parte, a erva mata fazia... A ervinha fazia parte, não, chimarrão é tradição, né? É, vem já. O chimarrão se levanta cedo e a primeira coisa que faz é o chimarrão. Depois o café? Depois o café, exatamente. Bacana, nós já vamos tomar o nosso café aqui também. O chimarrão é o aperitivo para o café, né? Interessante. Vamos falar um pouquinho da sua carreira também dentro da Polícia Civil do Paraná, do investigador, do delegado. O senhor tem casos, evidentemente, que o senhor sempre foi tido como um delegado em linha de frente, daquele que vai lá no local verificar, pesquisar, investigar junto com os investigadores. O que mais te marcou nesse tempo todo de policial? Olha, você tem muitas marcas, na verdade, não é, Luiz? Eu, se eu fosse te contar, que eu teria muitas histórias para te falar sobre a minha atividade policial. Mas eu tinha uma atividade policial muito intensa e muito importante. Fiz com muito carinho, muito agrado, o meu trabalho. Eu dava muito atenção às pessoas, principalmente naquela passagem nossa pela delegacia de homicídios, que foram quatro vezes que eu passei na delegacia de homicídios, que hoje é a divisão de homicídios, não é? E eu passei quatro vezes por ali. E eu andei muito por essa cidade, pela região metropolitana, pelo interior do estado, investigando crimes de morte. Então, é importante você falar uma coisa muito importante, que é interessante a gente comentar aqui, que era o fato de que eu sempre procurava me fazer presente nos locais de morte. E isso me fez com que eu me aproximasse muito da sociedade, do povo. Aquele povo sofrido, aquela mãe, aquele pai, que teve um filho, que teve um homem assassinado. E você chegava naquele local de morte, e você via aquele pai ou aquela mãe, aquele parente, afinal de contas, sofrido, chorando, e você ia lá, pegava ele pelo braço, vem cá, vamos conversar ali. E você conversava com aquelas pessoas, dava um abraço com aquelas pessoas, você conseguia acalmar o coração delas. E você conseguia fazer com que elas, com que essas pessoas... Chegou nosso café aqui, deputado. Vamos tomar um café. Pode servir aqui, por gentileza. Muito obrigado. E aí era esse contato diário, porque a violência, infelizmente, sempre... Luiz, você trabalhou na área também, você lembra que nós tínhamos, às vezes, oito, dez crimes de homicídio por dia em Curitiba, não falando na região metropolitana. Então eu tinha quase que uma média de pelo menos uma a dez vezes de saída de área da delegacia para atender local de morte. Sim. E então você ia lá. Eu cansei de madrugada de atender esse local de morte, pegar uma mãe, um pai chorando, eu sofri, e ele me convidava. Eu estava ali no meu barraco tomar um café comigo, e eu saía de lá, eu tenho certeza que eu acalentei um pouco essas pessoas. Não era somente o papel do policial? Não, era um papel de prender um assassino. Era um papel de um cidadão, de um pai, também vendo as dores das pessoas. Não é porque o cara é bandido que você vai sacrificar o pai ou a mãe. Ele não fazia isso. Logo após eu ter sido nomeado delegado de polícia, eu trabalhava na divisão de segurança e formações. Meu delegado-chefe, na época eu era policial, não era o doutor João Carlos Pires da Fonseca, trabalhei lá com o doutor João Manuel e vários outros delegados de polícia. E num sábado à noite o João Carlos me ligou e falou, Recalcate, escolha três policiais, um bom carro, armamento e vá para Guarapuava. Eu não costumava perguntar muito, porque eu ia descobrir o que eu tinha que fazer lá. Então eu acho que um bom policial tem que ter a esperteza de saber fazer as coisas. E eu fui para Guarapuava para resumir essa história. Foi um sequestro que aconteceu em 1991, de um empresário do ramo de autopeças ali em Maringá. O cativeiro dele foi em Nova Debas, na beira do rio que tem lá, não me recordo o nome do rio agora. E eu fui partir para essa investigação. Eu fiquei oito dias trabalhando ininterruptamente com a minha equipe. Nesse caso, que era o policial Eduardo, o Luiz Sérgio, que foi ser delegado em Mato Grosso do Sul, e o outro policial, não me recordo o nome. Mas já lembro também, era Luiz também. E nós fomos nessa empreitada. E nós trabalhamos oito dias de ir. Essa história é muito conhecida, acabou culminando o sequestro na Rodovia do Milho, em Cambira, com um intenso tiroteio com os sequestradores que estavam dentro do ônibus e com os policiais de nós que estávamos ali presentes. E o final da história, ela é muito longa, cheia de detalhes. Eu escrevi um livro sobre essa história chamado Sequestro, Estudo de Casa e Modos Operantes. Exatamente. Junto com uma amiga minha já falecida, uma professora. Noeli Manfredini. Noeli Manfredini, exatamente. Obrigado pela lembrança. E escrevemos um livro sobre isso. Mas tiveram sete mortes nesse fato, no decorrer de toda a situação. No início foram assassinados o delegado e o subdelegado de Nova Tebas, que eram os calça-curtas na época, não é? E eles... Aí que eu parti para a investigação. E no início se investigava o fato como um roubo de carro, porque tinha um Verona, ano 91, lá no local do Cativeiro, não é? Quando eu entrei na investigação, que eu passei a informação, isso aqui se trata de um sequestro. Vamos levantar quem que está sequestrado, quem é que levantamos, não é? Do sequestrado. Foi pago um resgate de 500 mil dólares na época, não é? Um caso marcante mesmo. Marcante, que foi recuperado ali no local, esse dinheiro tudo, não é? Então, isso é um fato importante na minha vida. Como vários outros fatos importantes, tem alguns fatos que ficam na mente tua, que você não conseguiu resolver. Eu diria para você o caso da Raquel Genoff, que é um caso que fica aqui, os pontos de interrogação. Você investigou esse caso também? Investiguei também esse caso. O caso do desaparecimento de crianças que tivemos aqui. Um deles é o Guilherme Tiburtson, né? O Jardim Social. O Everton, filho do oficial de justiça do Zé, não é? E se você for ver, você tem muitos fatos aí na tua vida. Esses casos não resolvidos ficam? Fica só. Aquela coisa de deitar, tocar a cabeça no travesseiro e lembrar desses casos, né? Não, vez por outra... Aliás, você fica sempre se perguntando, como que eu não consegui chegar lá? Interessante. Mas a resposta eu quero dar também para as pessoas até entenderem, não é? Sim, sim. Você não consegue chegar ao final de uma investigação, talvez, desses casos que ficam no anonimato, ou igual que entra na vida, pela falta de estrutura da polícia, pela falta de meios, pela falta... Na época, você trabalhava muito com a tua vontade, com a tua esperteza de querer resolver os casos. Na vontade. Na vontade, é. Bacana, bacana. São muitas histórias aí. O senhor chegou a colocar uma parte dessa história, no caso desse sequestro, num livro. Se você fosse para publicar, daria um bom livro, não é? Ah, não. Se você parar, sentar e você buscar pela tua memória tudo aquilo que você vivenciou na tua vida de policial, só 40 anos quase de líder policial, né? Você tem histórias e histórias para contar, não é? Bacana. Tive um fato importante também que eu quero narrar. Eu era delegado-chefe da Furtirrobos, e numa madrugada, umas três horas da manhã, o plantão me chamou na Furtirrobos, doutor, tem uma situação envolvendo nossos policiais aqui no portão. Eu estou indo lá. E eu levantava e eu ia. Fui lá, resolvi o problema para os policiais. Você lembra do fato? Deixei ele na delegacia. Isso já eram quatro horas e quinze minutos, mais ou menos, da madrugada. E eu estou indo para casa. Eu moro no AU, vinha vindo pela parte do Germano Maia, e naquela época, os assaltantes de banco levavam os caixas eletrônicos. Você lembra? Ele enfiava uma alavanca lá embaixo e ele guia. Não explodiu o caixa, ele levava o caixa. Não explodiu, levava o caixa. E tinha o Banco do Brasília, em alguns estresses, que constantemente vinha sendo roubado. E nesta madrugada, eu estou quase chegando no Augusto Estresse, o rádio da minha viatura me comunicou. Até dou aí rede, roubo no Banco do Brasil, Augusto Estresse. Porque aí o Maia, que é o Júpiter 3.Líder, que era a minha denominação, não é? E eu estou entrando na Germano Maia, na Augusto Estresse, manda apoio para mim, que eu vou até o banco. E eu virei. Quando eu virei, eu vi um avan descendo e vi uns dez caras correndo do banco, encapuzado, era frio, né? E já passou o filme na minha cabeça. O caixa eletrônico está na van, deve ter dois bandidos na van. E já me preparei, peguei a pistola, quando a van cruzou comigo aqui, eu digo, polícia, levei tiro na hora, né? Estava sozinho? Sozinho. Levei um monte de tiro ali, olhei para cima, os bandidos começaram a voltar para a pista e eu fiz a volta, fui atrás da van, atirando, e eles atirando nele. Resumindo a história, esse foi um fato importante. muito tiro, levou um tiro no parabrisa, no meu carro, que era para acertar meu peito. Eu digo que foi a mão de Deus que se curou aquele processo. A bala ficou no vidro e não era a prova de bala. Então, ficou ali para resumir a história. Eu tinha saído de casa às três horas da manhã, eu fui para casa meia-noite de sábado seguido. Por quê? Porque daí veio o apoio do COP, apoio dos policiais militares, das outras delegacias, e nós conseguimos identificar e prender dez dos exaltantes. Tudo no mesmo dia. Por quê? Nós pegamos alguns no início e aí você vai desenhando o fio da meada. Interessante. Deputado, agora, a aplicação da lei de uma forma objetiva no dia a dia, policial, há que se aplicar a lei, não tem como o policial, o delegado, fugir disso. Descer do meio policial para o parlamento. No parlamento, a questão é um pouco mais subjetiva, há que se negociar, há que fazer política mesmo. Como é que é sair dessa realidade do dia a dia para essa negociação política? Luiz, tua colocação é extremamente importante e para que eu possa passar isso para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo e para a sociedade. Ele é muito distinto. Como delegado de polícia, eu sempre tinha o poder da lei, o poder da autoridade. E o limite da lei. E o limite da lei, sempre. Você sempre tem que se colocar bem nessa situação. O limite da lei. Eu sei até onde eu posso agir e onde eu tenho que parar. Aliás, isso é importante. Todos os policiais devem aprender muito isso. Você coloca bem o limite da lei. Eu posso ser firme, eu posso ser autoridade, eu posso prender, eu posso fazer tudo aquilo que a lei me permite. Então, isso é importante. Então, eu como delegado, eu tinha o poder da autoridade. O poder de prender, de abortar, de levar as pessoas para a delegacia, ouvir, intimar. Hoje, como parlamento, como parlamentar, a coisa é bem distinta. Hoje, eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que atender as pessoas e eu tenho que procurar um caminho para meus projetos. Meus projetos de lei, minhas reivindicações em prol da segurança pública, da saúde, da educação, do trabalho, daquilo que eu vejo hoje como necessidade da população, E isso é fazer política? Isso é fazer política. No dia a dia, seja na rua ou no parlamento, é preciso fazer política? Isso é fazer política. E o parlamentar, ele tem que ser uma pessoa preparada para exercer o seu mandato de parlamentar, de deputado. Ele tem que distinguir bem as situações, ele tem que ter limites também. Com certeza. E ele também não pode ser um cara extrapolado, que grita, que faz. Não, tem que ter as suas cautelas. Há limites também? Há limites também. Então, há uma distinção muito grande nesta parte do delegado, do policial e do deputado. Mas a vivência do dia a dia, pode tomar seu café, deputado, senão vai esfriar. A vivência de rua no dia a dia ajuda muito? Muito. Nesse contato, nessa sensibilidade do que a população precisa e de que é preciso negociar no parlamento? Ajuda muito. Ajuda muito. Na verdade, lá fora você também tem que ter uma diplomacia, um jogo de estrutura. Ah, nós vamos fazer uma operação, vamos prender uns bandidos ousados, abusados, aí e tal. Luiz, eu nunca, dificilmente, eu estourei uma porta. Eu sempre chegava, por pior que fosse, o bandido, eu batia na porta e eu chamava ele. E muitas das vezes a pessoa abria a janela e dizia, ô doutor, chora, e depois é, me te buscar. Me te buscar. E a pessoa, já vou abrir a porta, entra aqui, doutor. Então, foi assim, sempre essa diplomacia este cuidado que você tinha que ter. O senhor está dizendo que não é tudo então na bala, no ferro e fogo, tem coisa que é preciso negociar. E desde o lado da rua. Desde o lado da rua você tem que negociar. Claro, você às vezes vai encontrar indivíduos que não tem como você não ser firme e enérgico com ele. Às vezes até no confronto, no tiroteio, na situação toda. Mas você tem que ter esse preparo. Eu sempre falei para os policiais, principalmente na delegacia do mexido de futebol e roubos, que foram delegacias extremamente operacionais. Eu comando a operação. Eu chegava nos locais onde tinha que ter feito uma abordagem e eu fazia da minha maneira, sem necessidade da violência. Aí você entra numa casa, Luiz, se arrebenta uma porta, tem lá uma mulher, tem crianças. Qual que é a visão dessas crianças vão ter desse policial? Mas eu vou te contar um fato bem interessante que acontecia uns dias atrás comigo e que me deixou um pouco entristecido até. Eu vinha vindo de São José, era o horário do almoço, daí procurava um lugar para parar. Era ali na Marcial Floriano, ali na altura da Vila Aure, mais ou menos. Achei o local e tinha um moço lá, um menino, talvez uns 16 anos de idade, cuidando de carro. E aí ele apontou, já tem uma vaga aqui, estacionamos um carro. Ele falou, se eu conheço o senhor, normalmente você fica atento no que eu conheço. Muitas vezes, muitas, milhares de pessoas nos conhecem e falam isso para a gente. Aí eu digo, satisfação, como é o seu nome? Ele falou o nome dele? Dizia, doutor, o senhor entrou na minha casa uma vez e estourou a porta da minha casa da madrugada. Encontrou, rapaz, dos velhos tempos. Dos velhos tempos. Aí eu digo, poxa cara, desculpe, mas era o meu trabalho. Estava cumprindo ali. Então, uma coisa rara que aconteceu. Alguma bobagem ele fez lá atrás. Não, mas não era ele, era um familiar dele. Ele era criança na época. Ah, mas ele lembrou do fato lá do dia, como foi a entrar na casa. Ele devia ter uns 8, 10 anos na época do fato, mas ele lembrou. Interessante. Lembrou e comentou o fato. Agora então, para a gente voltar para o poder legislativo, para a atuação parlamentar, essa negociação, essa atuação lá da rua, é preciso ter essa sensibilidade aqui dentro. Saber negociar, porque senão não aprova nada. Ah, senão você não aprova nada. Você tem que conversar com cada um dos deputados, pedir o apoio deles. Então, é por isso também, isso que você fala é interessante, porque lá fora eu tinha que dialogar também, tinha que agir com firmeza, mas tinha que ter diálogo também, até para você conseguir as informações para um inquérito, para um flagrante, ou coisa parecida, ou para uma investigação que você estivesse fazendo, então é a mesma coisa aqui. Tanto é assim que o outro parlamentar, o outro deputado, ele também vem conversar comigo quando tem interesse, não é com o projeto dele. Isso é fazer política mesmo? Isso é fazer política, é. bacana. O nosso café com política hoje com o deputado delegado Recalcate, que está conseguindo tomar o café, já tomou o chimarrão aqui. Você, eu deixo a orientação aqui para você que nos acompanha, se você quiser saber mais sobre a atuação parlamentar, aqui o objetivo é conversar, trazer histórias, resgatar um pouco das histórias nesse café. Agora você entra no site da Assembleia Legislativa, que é o alep.pr.gov.br, e tem pesquisa legislativa. Em pesquisa legislativa, você vai lá, digita lá o nome do deputado, deputado delegado Recalcate. Aí você vai encontrar ali o rol de todos os projetos já apresentados, de toda a atuação parlamentar. E evidentemente que no dia a dia, nas nossas transmissões ao vivo aqui pela TV Assembleia. Deputado, um prazer mais uma vez conversar contigo aqui. Muito obrigado pela sua entrevista, pelo nosso café aqui. Isso com o chimarrão. Com o chimarrão. Mas viu, é importante, e eu quero agradecer até à Assembleia Legislativa, ao cerimonial, aqui a vocês da imprensa, por estarem dando esta oportunidade, não a mim só, mas a todos os deputados, mas hoje principalmente a mim, claro, de poder a gente estar falando alguma coisa. Alguma coisa diferente da política. Diferente da política. Mas importante para que o cidadão que ele escolheu a mim, por exemplo, para votar em mim e para me colocar aqui, ele saber quem é o deputado dele. O que ele está fazendo. O que ele pensa. O que ele já fez. O que ele pensa. O que ele já fez. Qual é seu passado? Qual é sua história de vida? Então, é importante, muito obrigado a vocês da Assembleia, muito obrigado ao pessoal da imprensa por darem esta oportunidade a nós aqui. Importante a gente, para finalizar aqui, que deputado não brota dentro da Assembleia Legislativa. Ele tem uma história para chegar até a Assembleia, né? Ah, todo deputado tem uma história, né? Eu tenho certeza que cada um que vocês estão entrevistando aqui vai contar alguma história porque chegou aqui. Tá certo. Obrigado, deputado. Sucesso aí. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a você que esteve com a gente nesse Café com Política hoje aqui com o deputado delegado Jacalcate. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho